Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vídeozinho em Rapidex, quando eu falo Rapidex é porque é o objetivo direto para podermos ter a informação em primeiro lugar, ok galera? Então vamos aqui dizer para vocês quem é que foi eliminado neste paredão que tem Hannah, Rizia e Ariane, quem vocês acham que saiu e por que você acha que essa pessoa acabou sendo eliminada? Nós aqui do canal mais uma vez acertamos, antes de eu dizer quem foi o eliminado, deixa o seu like, se inscreve no canal, sempre falo para vocês, mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem de se inscrever, então se inscreve logo, tá certo galera? Vamos lá, nós já vimos adiantado aqui que quem seria eliminado neste paredão seria Rizia, não, 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 Ariane, nem pensar, Hannah sim, a porcentagem deixamos aí na descrição do vídeo E modéstia a parte, o canal tem um aproveitamento de 100% desde o Big Brother anterior E vocês aproveitem e comentem aqui, eu vou dar uma opinião, tá galera? Eu acho que a Hannah, principalmente quando ela foi líder, acabou subindo muito a cabeça dela, ela acabou aí ficando um pouco, de certa forma, marrenta, enfim, como vocês quiserem chamar E isso não foi bem aceito aqui fora, e eu acho que foi fundamental para que ela fosse eliminada Vocês concordam comigo? Então a Hannah foi eliminada nesse paredão do Big Brother Brasil 2019 Deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal, notícias do BBV 2019 aqui em primeira mão no canal Hot Notícias